E agora eu vou entrar na Asturias Guásimo, Costa Rica, Floresta Tropical do Caribe Eles estão vindo, vão a bem fogo, queimem tudo Mas e quanto eu sorro? Não deixe nada, agora mostrarei pra você como lido com informantes Acabe com ele Com prazer O Elis enviou essas coordenadas Pra lá É o Elis, ele foi executado Lian, você achou alguma coisa? O local foi queimado, não sei o que estavam cultivando, mas não eram drogas Rumor sabia que viríamos Qual o próximo passo? Vamos esperar até o próximo surto viral, não vai demorar muito tempo O agente desce Agente O relatório do Logan foi bastante claro Quero mais duas equipes designadas pra isso Encontra em Romer Entendido O Logan é o meu melhor agente O que quero que eu faça? Nada Esperamos 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 e vemos o que ele pode descobrir Nosso contato com a OMS estava correto Todos no raio de 100 milhas estão mortos Nem todos Esse homem continua vivo Como isso é possível? Não é Canal Nemesis Panda Gabe, este é um manual rápido sobre os controles básicos para completar as suas missões Preste atenção e talvez você continue vivo Use seu direcional para mover pelo ambiente Pressionando o L1 Em conjunto com o direcional Você poderá mirar suas armas para um tiro preciso Diferentes armas têm diferentes modos de mira Quando mirado com o Sniper Rifle Você pode apertar o botão Triângulo para aumentar o zoom E o botão de Círculo para diminuir o zoom Aperte o botão Select para alternar rapidamente para a próxima arma Ou segure Select e pressione L2 ou R2 para escolher entre as armas Aperte Start para causar o jogo e acessar a interface Aqui você pode mudar as opções do jogo Acessar os mapas da missão E o mais importante Verificar os objetivos e parâmetros de sua missão atual Preste atenção para isso Se falhar qualquer um deles é fim de jogo Triângulo é o botão de interação Use-o para chutar e abrir portas Atirar interruptores Escalar obstáculos Pular para as bordas E realizar outras ações Você também pode usar esse botão para aceitar transmissões Aperte Quadrado para atirar Sua chance de acertar seu alvo aumenta quanto mais perto você estiver dele E mais diretamente você enfrenta um alvo E quanto mais você ficar parado Com seu treinamento de armas Você deve ser capaz de enfrentar um batalhão de terroristas Mas lembre-se da primeira regra de combate, Gabe Às vezes é mais inteligente correr do que lutar Quando você precisa se proteger do fogo inimigo Ou apontar melhor para acertar um alvo Ajoelhe-se segurando o botão X Bem, pode usar o X com o direcional para agachar e andar Perfeito para as missões furtivas E você também pode usar para descer sobre as bordas Aperte o botão Círculo para rolar Este é um excelente movimento defensivo Você também pode usar o direcional para controlar a direção de sua esquiva R1 é o seu botão de trava do alvo Aperte-o e um cursor de direcionamento se desenhará ao redor do seu inimigo mais próximo Segure-o e a câmera apontará para aquele inimigo Permitindo que você aponte e atire nele Não importa o que você está fazendo Esquive-se segurando L2 ou R2 Você também poderá usar o direcional ao mesmo tempo para manobrar através de qualquer lugar apertado Agora alguns conselhos finais E se você está em menor número, corra Se estiver despercebido, esgueire-se E se você puder atirar, atire Torne-se um alvo fácil para os terroristas e você vai acabar morto Quando começa a operação? Nossa inteligência dentro do FBI não foi clara Mas os soldados de Hoemer já estão dentro do metrô É o mesmo vírus? Sim, o suficiente para eliminar todos no raio de 100 milhas ou mais Algum método? Incursão e eliminação padrão Através do nosso contato da Interpol A equipe de Jenks está pronta para buscar e desativar bombas, sendo seu papel acioná-las Eu reconheço o Edonguirdeo e Mararamov Quem é o outro? Pavel Kravitch Especialista em comunicações de Hoemer Quando eliminá-lo, também terá que destruir seu transmissor Você será posto dentro da zona de conflito quando o tiroteio começar Terá uma hora para encontrar seus alvos e eliminá-los Os habitantes locais sabem com quem estão lidando? Não Uma mensagem identificando Roma no nível 1 E esse é o outro nível 2 E Kravitch ainda não foi localizado E ainda não vi nenhum senão de Araújo Recebi, estou a caminho Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? LIA, os soldados de Ruma entrancaram os portões de segurança do metrô. Encontro quadro de energia e o elevador de serviço. LIA, aumente referência. Deve estar próximo da matriz de telecomunicações. Gravit. LIA, os soldados de Ruma entrancaram os portões de segurança do metrô. LIA, os soldados de segurança do metrô. Eliminei Gravit e destruí a matriz de telecomunicações, mas não vi a sua parabólica. Já vou encontrar. GE, CBDC tem um agente preso no prédio vazio. Dois parteirões a leste de você. Você pode ajudar? Se inscreva no canal. Dois parteirões a leste de você. Você contornou a segurança do metrô. A rampa do terminal superior deve estar livre agora. Dois parteirões a leste de você. 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 Eu localizei Roma. Ele está no nível inferior armando outra bomba. Estou chegando. 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 Tchau, tchau. Ei, a bomba viral que você identificou no nível 1, o CBDC não pode pegá-la, pois os escombros bloqueiam a rampa. Diga a eles para esperar. Encontrarei alguns explosivos ocultos de rumor para desbloqueá-los. Tchau, tchau. Zed. Tchau. 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 O que é isso? Ok, restaurei pedaços de vídeo da parte intacta do metrô. Soldados de Roma estão saindo rumo ao túnel principal. Verifique o mapa do metrô. Onde isso leva? Esse trecho alimenta as linhas de Washington Park. É isso. Conte a Jacks para levar seus homens ao parque. Tenham extrema cautela. Gear Dukes está lá. Bento liderar ações. Você me descei, está a caminho. Cobra-me. Tudo bem, Fuguei? Bia, o túnel está bloqueado e a tubulação de gás está rompida. Você terá que encontrar a válvula e fechá-la. O que é isso? 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 Ok, vou lançando o túnel principal. Você não pode acessá-lo daqui. Bia, o túnel está bloqueado e a tubulação de gás está rompida. Você terá que encontrar a válvula e fechá-la. O que é isso? Llan, eu encontrei a gásmame. Estou currando o gás. Recebi uma mensagem de gente. A equipe está no par de sobretardos. Um dos terroristas tem um lança-chama. Que Deus! Mason quer que a gente barre. Diga a eles que ao eliminar o rumor irei logo aí. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Se tem uma interferência, você deve estar bem próximo da cena. A Conexão foi concluída. Estou recebendo o sinal móvel ao norte de você em direção aos Perdão Memoel, na área do Avenida. Veja os arquivos de Rumor e veja quem está sendo o acionador. Aposto que as bombas estão instaladas com o acionador móvel reserva. Consegui. Pode remar. Estou baixando o dossiê sobre ele dentro do seu dispositivo. Adicione na linha negra. A Conexão foi concluída. A Conexão foi concluída. Marcos deveria estar estreita a todo momento. Eu peguei, IRD8 está ao norte de você, no Edipto Friddle Memory. Aí onde está a bomba viral principal. Conte ao CBDC que espere. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não será descoberto, a opção será cancelada.